Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai voltar a falar aqui no canal sobre o Xbox Game Pass Ultimate que está com uma promoção incrível, tá? Qual é essa promoção, você deve se perguntar. Bom, essa promoção é a opção de você poder aderir ao serviço pagando apenas R$ 2,00 e assinando dois meses de Xbox Game Pass Ultimate. Para quem não sabe, Xbox Game Pass Ultimate é a fusão de Live Gold, Xbox Game Pass para PC e Xbox Game Pass para Xbox One. Se você tiver Xbox 360, mesmo que você adere a esse serviço, você só conseguirá utilizar o benefício da Live Gold, tá? Se você quiser logar com o mesmo perfil no computador, utilizando o Windows 10, você poderá então aproveitar todos os benefícios e jogos disponíveis no catálogo do Xbox Game Pass para PC, tá bom? Então, se você tiver uma conta Microsoft com o Xbox Game Pass Ultimate, poderá utilizar também no Xbox One e basicamente aproveitar não só os benefícios para quem é membro Gold, mas também aproveitar todo o catálogo de jogos disponíveis e representados no Xbox One. Então, se você assinar o Xbox Game Pass Ultimate, poderá utilizar tanto no seu Xbox 360, utilizando somente o benefício Gold, ou no Xbox One e também no PC, aproveitando os benefícios para Gold e basicamente os jogos disponíveis no catálogo do Game Pass aí para cada plataforma, tá? Dito isso, vamos diretamente aqui à promoção, beleza? Bom, galera, a promoção é muito fácil, muito simples. É só R$ 2,00, dois meses de Xbox Game Pass. Sai apenas R$ 1,00 ao mês e basicamente vai te trazer muitos benefícios. Vamos começar pelos benefícios que eu acho mais interessante, que são jogos, tá bom? Galera, se você vir aqui e assinar esses dois meses de Xbox Game Pass por apenas R$ 2,00, automaticamente você já poderá pegar e começar a fazer o download dos jogos que são ofertados todos os meses para membros com Gold, tá? Então, se você vir aqui, pegou e assinou aqui, dois meses por R$ 2,00, ok? Assinou, você já vai poder fazer imediatamente o download do Gears 4, imediatamente o download do Forza 6 e imediatamente o download dos dois Castlevania. Então, basicamente, você já vai conseguir pegar dois jogos de Xbox One e dois jogos de Xbox 360. Você não vai conseguir pegar o Torchlight porque, simplesmente, até a data da gravação desse vídeo, o jogo já aspirou, então, basicamente, você não tem mais ele disponível no catálogo, tá? Olha os benefícios. Vamos continuar falando de benefícios, beleza? Se você vir aqui e assinar esses dois meses por R$ 2,00, você vai falar assim, Ah, Rubens, é o seguinte, eu só tenho Xbox 360 e a única coisa que me interessa é a Live Gold. Tudo bem, você pode vir aqui e assinar aí os dois meses por apenas R$ 2,00. Nada impede que você clique aqui embaixo na descrição e faça o download utilizando o PC, tá? Então, você poderá vincular o jogo à sua conta utilizando o PC, beleza? Então, uma vez você adquirido Gears 4, Forza 6, 2 Castlevania, utilizando o computador, os jogos ficarão no seu perfil pra sempre. Futuramente, quando você tiver um Xbox One, é só, simplesmente, você logar e, basicamente, aí, com a sua conta, né? Basicamente, os jogos já estarão prontos aí no seu setor de pronto pra instalar. Então, essa é uma promoção muito, mas muito boa, porque ela vai te trazer muito mais benefícios do que, simplesmente, o valor a que pago, que é de apenas R$ 2,00. Aproveitou essa promoção, pagou os R$ 2,00, lembrando que você terá dois meses, tá? De Xbox Live Gold no perfil que você vincular essa assinatura e dois meses pra utilizar o Xbox Game Pass, tanto na versão de PC, quanto na versão de Xbox One. E, basicamente, já vai o alerta. Pra você que tem RGH e utiliza o seu RGH na Live, é uma ótima promoção também pra você que acabou de criar o seu perfilzinho fake aí e precisa vincular e ter Live Gold no perfil pra você poder aproveitar algum benefício do seu servidor. Dois meses por R$ 2,00, cara, basicamente, o negócio tá de graça, tá? Então, já fica aí a dica pra vocês e, basicamente, o porquê eu resolvi fazer esse vídeo porque os jogos que estão sendo ofertados neste mês de agosto, pra mim, eu acredito que são os melhores deste ano até agora, tá? Gears 4, Forza 6, os dois Castlevania. Cara, você tem um leque aqui de estilos e possibilidades muito incrível e, cara, você ter todos esses jogos aqui pagando apenas R$ 2,00, putz, cara, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, já fica aqui a oportunidade. Lembrando a você que eu não poderei comprar aqui pra mostrar pra vocês passo a passo comprando porque eu já tenho o jogo, ou já, perdão, já tenho o Xbox Game Pass Ultimate vinculado ao meu perfil, então ele vai acabar somente em 2021. Se eu tentar comprar mais um mês, lembrando que essa promoção de R$ 2,00 não é acumulativa. Então, se eu tentar comprar mais um mês, eu terei que pagar aí R$ 39,99 o mês adicional. Então, pra mim, não compensa. Pra mim, compensa esperar aí uma promoção que venha a surgir, tá certo? Pra que eu possa aproveitar, porque pagar R$ 39,99 em um mês apenas de Xbox Game Pass não é interessante. Eu aproveitei a promoção e, ao adquirir o Xbox Game Pass Ultimate, simplesmente o meu tempo de Live Gold foi transformado em tempo de Xbox Game Pass Ultimate. Basicamente, foi muito mais interessante pra mim, tá? Bom, então é isso, galera. Como eu tô mostrando pra vocês, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição pra você poder aproveitar essa promoção de apenas dois meses por R$ 2,00. Essa promoção vingente com 95% de desconto vai estar ativa nos próximos 34 dias. Galera, é importante que você aproveite essa promoção, porque no que você vir aqui e adquirir esses dois meses de Xbox Game Pass Ultimate, todos esses jogos, tirando o Touch Lite, serão seus, cara. Então, vale muito a pena, tá? E se você tem Xbox One e quer também adquirir diretamente do Xbox One, não tem problema. Se o jogo não estiver aparecendo aqui pra vocês, no caso na Dash principal aqui, beleza? O que você vai fazer? Você vai procurar na loja, cara. Não tem problema nenhum. Você vai navegar até o Store, beleza? Vai vir aqui na lupinha aqui, ó, em Buscar. Apertou o botão A aqui. Você só vai digitar XB aqui, ó, tá? Porque nem precisa digitar Xbox Game Pass Ultimate. Digitou XB aqui, já vai aparecer aí várias opções de Xbox. Você só vem na primeira aqui, ó, Xbox Game Pass Ultimate. E basicamente aqui vai demonstrar pra você se a promoção está ativa no seu console. e no meu caso não está ativa. E assim como eu mostrei pra vocês aqui, eu tenho Xbox Game Pass Ultimate até o ano de 2021, tá? Então não está ativo pra mim nem no videogame e também nem no PC, tá certo? Como eu estou mostrando aqui pra vocês. No PC também, somente até 2021. Então não dá pra mim poder comprar pra vocês em nenhuma das plataformas, mas mostrei pra você como proceder pra que você possa também aderir a essa promoção caso haja interesse, tá? Então os links estão aqui embaixo na descrição. É só você clicar. Cara, eu vou falar pela última vez pra vocês. Compensa demais, tá bom? Dois meses por dois reais. Ganha todos os joguinhos de graça. Pô, tá esperando o quê, cara? O link está aqui embaixo na descrição. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL